Hoje vamos fazer compras do mês, já estamos aqui no Açai e eu vou gravar pra vocês. O Lucas tá vindo ali com o carrinho com o bebê conforto pra colocar a Manu. E a gente esqueceu de trazer o do carrinho que a gente comprou, mas tudo bem, né? Colocamos ela aqui e, meu gente, essas quadrilhas são horríveis. Mas é o jeito, né? A gente colocou outra manta aqui embaixo pra ficar mais confortável e bora lá. Hoje a gente veio em um Açai que é diferente do que a gente costuma e essa aqui é bem maior, bem maior mesmo. Eu estou assim, bem simplesinha, porque, enfim, gente, é isso, sabe? Fazer feira. Estamos aqui na parte de higiene, pessoal. E hidratante. Essas coisas a gente tem. Então eu vou levar desodorante. Vou levar um desse aqui pra mim, que é o que eu tô usando. E ele tá R$8,79, minha gente, ó. Todos da Manu. Não vou levar essa parte aqui de produtos de cabelo, essas coisas, porque eu tenho em casa e eu também não tô podendo comprar muito, assim, gastar hoje. Porque eu tô aqui pegando um dele. Esse aqui é muito bom, gente. Eu gosto muito desses daqui, ó. Dessa marca. Eu tô com muita vontade de levar da Dove, porque eu sempre vejo quem grava vídeo de compra do mês falando, né, que é muito bom. É um cheiro muito bom. E eu não sei se eu levo. Tô com vontade de levar. Vamos levar, minha gente, esse daqui, ó, que tá saindo mais em conta. R$24,00. R$25,00, né? Com oito. E a unidade tá saindo assim, ó. Aí esse aqui sai mais em conta. Vou aqui, minha gente, pegar a escova pra gente poder trocar a nossa. Vou pegar essa daqui, minha gente, que tá saindo R$10,92, ó. Ó, minha gente, essa daqui. O Lucas pegou listeirinho aqui também. Tô aqui na sessão de fraldas, mas não vou levar a fralda pro Léo nem pra Manu. Vou só pegar um sabonete. Mas em conta... Acho que vou pegar esse da Rangis. Vou pegar esse daqui, minha gente, ó, pro Léo. Da Rangis. É, eu acho. Deixa eu mostrar pra vocês que essa semana, juro que eu comprei uma dessa. Dessa daqui, pequenininha. Por R$9,99 lá no mercado, perto de casa. Porque tinha acabado do Léo e eu precisava comprar, né? Eu paguei R$9,99 em uma. Três está por R$11,80. Vocês acreditam nisso? Juro pra vocês. Ó. Meu Deus, que absurdo, né, cara? É a pior coisa que tem você ficar comprando de picadinho, perto de casa. Porque você paga, tipo, muito, muito mais caro. Vou pegar, minha gente, pedra sanitária. Ó, tô saindo a partir de 3 de R$2,29. Gosto muito de comprar assim. Porque aí eu pego na promoção, né? Vou pegar um desse daqui, ó. O preço até aqui é bom. Geralmente a gente compra por R$15. Troquei, minha gente, porque o que a gente gosta é esse daqui. Mas tá mais caro. Eu vou aproveitar aqui pra promoção os outros e vou levar um pra experimentar. Esse daqui, ó. Pegar aqui, minha gente, papel higiênico. Esse daqui é o mais em conta que tem, ó. Tá R$12,10. Caso eu não sei se eu levo esse ou se eu levo esse. Porque esse daqui é 20 metros. Tá vendo, ó? 20 por 10 e esse é 30. Acho que eu vou levar esse daqui. Melhor. Aqui tá R$14,90. Aqui na seção de cheirinho, né? Desinfetante. Vamos levar esse daqui da Uau. Eu queria da casa, mas não tem. Aí eu vou levar esse da Uau mesmo, que a gente gosta. Eu acho que tá com preço até melhor. Esse aqui. Vamos levar esse daqui, minha gente. Aqui na seção de sabão em pó. Nossa, essa loja é a que fala muito, né? Quando não tá falando, tá colocando música. Fica difícil pra blogueira gravar desse jeito. Vamos pegar sabão em pó da Tixa, né? Que é o que a gente usa. Aí a gente vai pegar esse aqui, minha gente. De 4kg. Um pacotão. E tá R$32. Bom, minha gente, eu tô aqui na parte de sabão pra pegar pra Manu, né? O Léo até usa já o sabão normal, mas a Manu eu gosto de usar o de bebê, né? E tá muito caro esse mês. Mês passado a gente comprou por R$11 e pouco. Aí eu vou deixar pra comprar pela Amazon. Que lá tem um batido de promoção boa. Vou ver só se o amaciante aqui tá bom. Queria levar esse amaciante aqui, minha gente. Que minha mãe comprou e usou e falou que é muito bom. Mas tá R$33 o preço dos amaciantes aqui. Das crianças que eu gosto também, ó. Tá bem caro. Eu vou comprar tudo pela Amazon. Chega rápido, eu vou comprar por lá. Agora viemos aqui pra parte dessas coisas. E vamos pegar uma água sanitária da Grande. De 5 litros, que tá R$9,29. Vamos pegar também um em pó multiuso com álcool. Esse daqui, ó. Tá R$3,70. O Lucas falou que é bom. Uma pausa para o TT da Manu. Manu, você não avisou como eu botava assim? Estamos aqui na parte de detergente. E como quem acompanha o canal sabe, né? Que eu gosto de levar do grandão. Que dura meses. A gente sempre leva da IP. Mas aí hoje a gente tá R$21,90. A gente vai levar esse daqui mesmo. Vamos ver, né? Se a gente sentir muita diferença, aí a próxima vez a gente leva... Que questão quer aparecer? Aí a gente leva do IP mesmo. Mas a gente vai levar esse daqui. Agora aqui nessa parte de sapolio, bucha, essas coisas. O Lucas tá ali vendo as coisas de passar no chão. Que é pra deixar o chão brilhoso, sabe? Como é, tipo, madeira, né? O chão da casa. Ele sempre falou desse produto. E agora eu acho que ele vai levar. Agora é o Lucas que tá pegando as coisas. Ele pegou algumas coisas aqui. Eu não mostrei pra vocês. Mas quando chegar em casa eu mostro melhor. A gente vai comprar um desse porque... Quer dizer, a gente tá precisando lá em casa. Que eu joguei fora o que tinha. Era um que eu comprei logo quando a gente mudou. Mas ele comprou na Shein. Aí ele não... Sei lá, eu gostava, mas não gostava. Aí eu decidi jogar fora. Deixa eu mostrar pra vocês que a gente tá aqui nessa área de potes. Essas coisas, né? Juro pra vocês. É a parte que eu mais amo. Fico apaixonada por tudo. Dá vontade de levar tudo. Eu queria levar uns potesinhos desse assim de plástico, sabe? Só que eu quero comprar também uns. Pra ficar tudo bonitinho, igual. Na shopping que eu vi de vidro. Então eu não vou levar. Eu também achei esse daqui muito bonito, ó. Tá bem barato. E ele é tipo um acrílico. Só que também não é bom. Porque depois de tanto você ficar lavando com a bucha. Acaba arranhando. Mas o preço tá muito bom. E ele é grandão, assim. Pra você colocar uma salada, sabe? Um negócio. E ainda vem a tampa. Tô com muita vontade de levar. Um desses aqui cinza, ó. Não sei se eu levo. Porque ele é bem grandão, ó. Deixa eu botar aqui nessa câmera pra vocês verem. Tá vendo? Ele é bem grandão. Gente, ó. Aqui tem umas jarras também bonitas. E barata, né? Tá R$9,90. Minha tampinha. Mas eu não vou levar, não. Vou me controlar. Entendeu? A gente também, como eu falei, não tá podendo gastar tanto. Então é melhor a gente, né? Levar o que precisa. Mas dá muita vontade, cara. De levar essas coisas assim, ó. R$20,99. R$20,99. Lá vem o Lucas com um troço desse. R$10,90. Prático. Prático. Não sei, não sei. Vou comprar no Shopee. Ó, achei os potes herméticos que eu vi na Shopee. Que eu quero comprar desses aqui, ó. Hum, que legal. Porque pelo menos assim você vê o tamanho ao vivo, né? Ó. É do mesmo, gente. Vou até mostrar pra vocês aí. Deixar um print dos que eu quero. E olha a diferença de preço, viu? Vou mostrar pra vocês aí. Pra vocês verem. Aí, outra coisa que eu achei bom pra isso aqui foi esses pratos, ó. Os pratos eu achei que o preço tá bom. Porque eles tão muito bonitos. Da Oxford. Olha isso. Lindo demais. Dá vontade de levar. Ui. Mas eu não vou levar porque... Queria levar, tipo assim, logo um jogo, sabe? Pegar quatro desse daqui, por exemplo. Pra levar dois, eu acho que não... As xícaras também. Olha que lindo. E essa xícara aqui, ó. A xícara e o píris é a combinação desse daqui, ó. Lindo, né? Nossa, amei. Esse daqui também, ó. É a combinação desse jogo aqui. Ai, que vontade de montar um jogo, levar, né? Achei lindo. E achei muito lindo esse jogo aqui, né? Enfim, mostrando aqui nesse ângulo pra vocês. Ó, tem vários modelos de prato. Eu amei esses daqui. Próximo mês que eu vim, é se tiver, eu vou comprar. Vou ver se eu venho com mais dinheiro, né? Tem garrafa também, assim, ó. Térmica. Tem várias coisas. Eu amo esse setô, minha gente. Amo, amo, amo. Tem várias coisas legais. Dá vontade de comprar. Quem é dona de casa, assim, raiz. Que gosta dessas coisas. Surta nessa área, né? Dá vontade de levar uma outra coisa. Mas, enfim. Vamos simbora. Nossa, minha gente. Olhem essa relíquia aqui. Me lembra até a casa da minha avó. 10,90. Dá até vontade de levar. Só pra sentir aquela... Aquela... Sabe? Ó. Muito legal. Mas eu vou levar, não. Viemos aqui pra parte de açúcar. Essas coisas, né? Que a gente precisa pegar. A gente pegou farinha de trigo. A gente vai levar três, minha gente. Aqui, três quilos. Porque a gente faz bastante bolo, né? A gente já pegou três quilos logo. Aí, botei aqui. Peguei esse negocinho aqui, ó. Pra pendurar no varal. E colocar pegador. A gente também pegou até um saquinho de pegador, ó. Tava baratinho. Ó, minha gente. Vou levar uma caixa dessa aqui, ó. Bem grandona ela. Tá por 29,90. Vamos ver se dá, né? Porque, como eu falei, nossa, o somente tá limitado. Estamos agora aqui na área de molhos. E vamos levar tudo, porque não tem nada lá em casa. Eu tava pensando em levar desse daqui do grande, assim, sabe? Né, amor? Porque a gente tá usando muito. Um desse aqui não tá servindo. O leuve sendo o suficiente. Ó, minha gente. Eu acho que eu vou levar esse daqui da Salsette tradicional. 9,69. Vou pegar aqui a mostarda. A mostarda a gente só usa, assim, pra fazer estrogonofe. Eu vou pegar essa da Etna. Que está 6,90. 7 reais. Agora eu vou pegar aqui uma maionese e a gente vai levar essa verde aqui, que tá 6,11,60. Ó, essa daí é com salsinha e alho. Essa daqui é com alho tocado e com alho. Tô caro mal. A gente vai levar essa daqui, que é mais em conta. Quase mesmo valor, só que vem mais. Vamos pegar, minha gente, uma dessa daqui, ó. Da Quero, 12,90. Vou pegar aqui milho, minha gente, ó. Pegando três, isso aí, 2,69. Do nada. A gente precisa peneirar só um negócio no copo ou queria... Uma peneira. E a gente, vamos pegar agora o molho tomate. Vou pegar... Essa marca aqui, ó. Que meio... A gente comprou uma vez no mercado lá perto de casa. E a gente gostou, não foi, irmão? Uhum. E tá 1,29, acima de 3. E a gente usa bastante, assim eu vou levar a 7. O Lucas tá aqui pegando pimenta. O Manuzinho está aqui dormindo. Princesa da mamãe. A gente vinha. Depois não ter capotou, né? Aí eu ia pegar a pimenta. Porque quem me acompanha lá no Instagram viu que o Leonardo, minha gente, ele abriu a nossa geladeira e jogou a pimenta no quarto, entendeu? Mas também aquela pimenta já tava um pouquinho velha. Ele ia fazer muito tempo que a gente tinha. É melhor trocar logo também, já aproveitar, né? E aí o Lucas vai pegar uma aqui. Eu confesso que eu não gosto muito de pimenta, não. Mas... Ah, tem uma que eu gosto. Que é uma pimenta verde da Tabasco. Minha gente, a da Tabasco é R$18,59. E a pimenta tradicional tem até de R$2,00. Pimenta verde é R$3,00, ó. Será que é boa? A da Guta mora de pimenta verde. Vamos ver, ó. A da Guta é boa. É, acho que eu vou levar uma dessa da Guta. É, pega ali. R$2,89. Vou pegar aqui, minha gente, esse queijo parmesão, né? Ralado. Vou pegar três, que aí entra na promoção. R$3,55 cada. Eu não gosto de comer miojo mais, né? Porque faz mal. Mas eu vou levar um só pra ter, assim, caso eu tenha uma TPM e queira comer o miojo. Vamos pegar macarrão. E até que tá bom o macarrão, ó. Vou pegar três. O parafuso. E tá o mesmo valor. O espaguete, eu vou pegar quatro. A gente com o macarrão lá em casa. Então eu vou pegar quatro. Vamos pegar uma massa de lasanha também, ó. Tá bem bom o preço. Minha gente, olhem que bonito, né? Eu acho que é promoção pra você ganhar. Nossa, eu amei. Achei muito lindo. E a música tocando bem em cima. Pegando aqui vinagre. Dois reais. Tá até que carinho esse mês. Porque geralmente é um e pouco. Peguei sal aqui também. Nossa, o carrinho tá bem lotado já. Vamos trocar, minha gente. Aproveitar e trocar de coador. Porque a gente ia pegar o papel aqui. E aí a gente pensou por que não trocar. Porque a gente ia usar do pequenininho, né? Aí vamos pegar um do grande. Que aí é mais fácil, né? Já joga bastante água e deixa lá. Aí a gente vai pegar um e também vai pegar papel. Porque tá precisando. Aí eu vou pegar essa daqui. Que tá mais em conta, né? 3,45. E essa aqui tá 10,45. Eu quero uma gotinha assim. Vou levar uma dessas aqui. Que tá 3,9. A moça acabou de me falar, minha gente. Que é a mesma coisa. A mesma coisa só muda a marca, né? Aí fica mais caro. Essa daqui recupera. E essa daqui. Vou levar uma baunilha. Vou levar essa daqui porque não usa muito. Fermento. Eu comprei essa semana. Comprei dois fermentos desse daqui, ó. Que eu comprei pelo iFood. E aí veio a promoção. Comprava um e outro. Saiu metade do valor. Aí eu comprei. E... É isso aí. Tem fermento lá em casa. Não vou pegar, não. Ó, minha gente. Eu ia pegar café. Mas, ó. Eu comprei, minha gente. Pela... Desse mesmo. Pelo... iFood. Tava 17 reais. Eu não vou levar. Até porque tá fechado. Que eu comprei também. Aí se eu precisar comprar de novo. Acho que eu vou comprar pelo iFood. Porque o preço na loja tá muito caro. Pelo amor de Deus. O que é que tá acontecendo com o café? Olha, tá muito caro, minha gente. 2 quilos e 32 reais. Nossa. Tá muito barato, né? Quer levar? Vê ali quanto que tá os outros. Pra ter uma base. É, porque, ó. Não é nem 1 quilo. E tá 9 reais. Vem só 370 gramas. Ali compensa muito mais. Esse aqui, ó. É 1 quilo. Tá 21. A gente ali levaria 2 quilos a mais por 10 reais. Nossa, agora também é um pacotão, hein? Vai ficar um bom tempo sem precisar comprar Nescau. Eu espero. A gente tá aqui nessa área. E aí o Lucas tá aqui me falando que a gente precisa comprar essas coisas. O cara falando de novo. Meu Deus. Enfim, a gente precisa comprar essas coisas pra fazer lanche pro Léo, ó. Aí eu acho que eu vou levar mesmo. Pelos meus cálculos aqui que eu fiz, levando 3 dessa daqui, eu levo mais quantidade por menos que ali. Então eu vou pegar aqui, ó. 3 dessa daqui. A veia em flocos. Eu tenho por muito tempo, né? Deixa eu ver até a validade. É sempre bom. Quando você vai levar muita coisa, a veia é validade, né? Vou pegar aqui também crema ao gema pro Léo, que ele gosta bastante. Vou pegar essa grandona, que tá saindo mais em conta. O cilão, ele não... Eu não costumo fazer pra ele, então eu não vou levar. Vamos pegar um desse daqui. O Lucas pegou com trilhos. E vou botar em cima da Manu, que não tem mais espaço. Vamos pegar outro carrinho. É, amor, vai ter que pegar outro carrinho, que ele já não tem mais espaço nesse. Vou pegar, minha gente, um leite integral, ó. Deixa eu pegar um que esteja menos amassado, que fica mais fácil de ver, né? Ó, de 1 quilo. Tá 35,80. Compensar mais. Vou aqui, minha gente, agora na sessão de creme de leite, leite condensado, essas coisas. Tô aqui sozinha com a Manu, porque o Lucas foi buscar outro carrinho, porque não tá cabendo as coisas nesse mais. E eu vou pegar leite condensado. Eu acho que esse aqui tá saindo mais em conta. Eu não quero sair de perto da Manu, que eu fico com medo, né? Mas, ó, acho que eu vou levar três desse daqui, que ele tá saindo mais em conta. Deixa eu ver. Não, esse daqui tá saindo mais em conta. Eu vou levar desse. Eu sempre levo mais em conta, minha gente. E geralmente é esse da Marajoara mesmo, que tá mais em conta. Eu vou pegar três, ó. Isso aí é 4 e 69 cada. Não tem mais espaço nenhum aqui. As coisas estão por cima da Manu. Tá bem cheio já o carrinho. Graças a Deus. Mas, tão pegando o que a gente precisa, né? Pra passar um bom tempo sem... Sem aprear com essas coisas, né? Aqui nessa parte de creme de leite, minha gente, ó. Tem esse aqui que é o mais em conta. Eu nunca usei. Não sei se eu levo, mas ele tá a partir de três. Tá saindo 2,50. E o que a gente costuma comprar, a partir de três, tá saindo 3,50. Que é o que eu mais gosto da Piracanjuba, né? E também tem esse aqui da Mococa, que tá 2,59. Mas eu acho que eu vou levar da Jussara. Ele não parece ser líquido não, sabe? Não faz aquele barulho de água, sabe? Quando balança. Eu vou levar. Vou levar pra experimentar. Deixa eu ver a validade. Já. Mel. Mel? É. Não. Tô pegando creme de leite. Vou levar seis. Que a gente usa bastante. Vamos já levar um mel desse daqui. Que é o mais em conta, da Arisco. A parte que eu mais gosto. Gente, eu amo essas bolachas. Agora eu vou dar uma olhada pra ver que eu não gosto muito queimada, sabe? O pior que não dá nem pra saber direito se tá ou não. Vou pegar três. Que aí entra nesse valor aqui, ó. O mais em conta, né? Vou pegar um desse aqui, né, gente? Que é bom pra fazer receita e comer também assim, né? No dia a dia. Vou pegar um desse, que é mais gostoso pra comer normal. E vou pegar um desse pra fazer receita. Que tá mais em conta. Ó, eu troquei a creme cracker do pacote tradicional por essa daqui, que tá mais em conta. Aí eu peguei dois. Sai mais em conta. Eu ganho um pacote a mais. Tipo, um tabletinho. E ainda pago menos do que eu pagaria se eu levasse três pacotes do normal. Quando eu venho fazer feira, eu faço esses cálculos assim, entendeu? Bem... Tenho bastante paciência. Ah, acho que eu vou levar um desse, que o Léo gosta. Enfim, a gente tem que ir logo, que já faz umas duas horas que a gente tá nesse mercado. Pegar manteiga, leite ainda. Rosquinha. Pegar um rosquinha. Já pegamos a caixa de leite ali. Eu tô pegando um pouquinho rápido, mas a gente chega em casa, eu mostro melhor pra vocês. Porque a Manu tá começando a ficar agitada, já são seis e... acho que seis e meia ou mais. A gente tem que ir pra casa logo, porque o Léo tá na minha vizinha. Deixei com ela pra gente poder vir fazer feira. Vou pegar aqui uns desses aqui, pra levar pro Léo. Ó, minha gente, pegamos bastante coisa já. O carrinho tá até bagunçado. Eu ia pegar açouga, essas coisas, mas a Manu tá bem agitada, sabe? Ela tá até no TT aqui, ó. Pra ver se acalma. Peguei umas coisinhas aqui, peguei requeijão, requeijão e charela. O Lucas tá pegando algumas coisas aqui, mas o açougue não tá compensando tanto. Aí a gente vai ver se compra na feira de domingo. Na feira de domingo é bem melhor, assim, os preços. Aí a gente tá pensando o que a gente tá achando em conta aqui. Quando chegar em casa, eu mostro pra vocês. Minha gente, o Lucas tá assustado. Vocês acham que vai dar conta, assim? É que eu nem mostrei tanto o resto das coisas que a gente pegou. Mas se chegar em casa, eu mostro. Eu acho que vai dar uns mil reais. O mamãezinho tá aqui. E é isso. E vamos pegar um táxi, minha gente. Porque o Uber não tá aceitando. Já cheguei em casa. Nossa, eu tô tão cansada, minha gente. São oito horas da noite, pra vocês terem noção. Cheguei em casa, aí deixei a Manu aqui quietinha. E corri pra buscar o Léo, que tava na minha vizinha, né? Tô tão cansada. Só consigo pensar isso, que eu tô cansada. Porque foi muito cansativo. A gente saiu daqui, era quatro horas. Chegou oito. E tava muito cheio, sabe? Acho que eu tô mais fadigada. Porque tinha muita gente. Muita gente, muita gente mesmo. Na hora de vir embora, a gente não conseguia chamar a Uber. E veio de táxi. E, minha gente, deu quarenta e cinco reais o táxi. E não é longe. Porque na ida, a gente foi de Uber. E deu quinze reais. Gente, já organizamos tudo aqui. Na verdade, quem organizou foi o Lucas. Eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho. Já tá tarde. O Lucas tá dormindo. O Léo tá dormindo. A Manu tá dormindo. Só que tá acordada pra organizar isso daqui. Confesso que eu ia deixar pra mostrar amanhã de manhã. Mas, como tem coisa de geladeira, eu vou organizar logo. Vou começar mostrando por aqui mesmo. A gente comprou bucha. Minha gente, essa bucha aqui é a melhor que tem, tá? Se vocês puderem comprar dessa daqui, pode comprar. Porque ela é muito melhor que aquela amarela. Tem um quilo de sal, porque o que tem aqui tá acabando. Peguei esse negocinho aqui de baunilha. Pequenininho também. Porque você usa bem pouquinho, né? Quando você vai fazer uma receita. Peguei um desodorante pra mim. Pegou um shoyu também. Pra que? Eu não sei, né? Mas a gente pegou. Tava baratinho. Foi três e pouquinho. E é bom ter em casa. Caso a gente precise, né? Creme de leite. Eu peguei oito. Só que o Lucas usou dois pra fazer estrogonofe. Que ele fez pra gente jantar quando a gente chegou. Eu peguei esse daqui. Como eu falei pra vocês, eu nunca tinha usado. Não é ruim. Porém, também não é tão bom quanto o da piranha canjuba, né? Que é o que eu gosto muito. Peguei também três leite condensado. A gente gosta bastante de fazer chocolate, sabe? Fazer bolo, essas coisas. Peguei um monte de todinho, minha gente, pro Léo. Eu também tomo. Então, eu peguei um monte. Peguei dois, quatro, seis, onze. Nossa, eu peguei onze? Acho que eu tenho pegado uns quinze. Mas enfim, peguei essa quantidade aqui, ó. E, minha gente, esse daqui, ó. Até tem um pouquinho. Porque ele abre e não toma tudo, né? O Léo abriu, a gente nem viu. E ele simplesmente abriu, botou o canudinho e bebeu. Aí, o Lucas, nossa, como que ele conseguiu fazer isso? Eu falei, meu filho, ele tá muito esperto, viu? Aí, peguei uma manteiga dessa da Qualy. Nossa, ó, quebrada, viu? Agora. Mas eu acho que talvez tenha sido na hora de transportar pra casa, né? Enfim, peguei uma Qualy pra gente comer com bolacha. De uma forma que a gente sinta mais ela. E peguei uma Vigor, que é pra fazer bolo, essas coisas, sabe? Que a gente não sente tanto o gosto. Comprei três bandejas de Danone. Também pro Léo, ele gosta muito. Não gostava muito da ideia de ficar dando essas besteiras, sabe? Mas eu acho que uma vez ou outra é bom ter pra criança, né? Porque é criança, minha gente, não adianta. Graças a Deus, ele tem uma alimentação muito, muito boa. Ele come tudo. Então, acho que não tem por que ficar implicando de querer dar essas coisas pra ele. Não é bom dar sempre. Mas, vez ou outra, assim, um lanchinho da tarde, é bom ter. Uma pimenta dessa gota da verde. Peguei também a tradicional vermelha. Peguei também três milho. Milho verde. Um molho verde, uma maionese verde. Essa daqui, ó. Mel. Quando a gente ficar doente, né? Fazer aquele chá, colocar mel. É sempre bom ter mel em casa. Peguei essa mostarda aqui, que é grande, né? Dessa marca. Porque, como eu falei, a gente só usa pra fazer estrogonofe, né? Essas coisas. Peguei também, minha gente, um vinagre. Que aqui tava sem. Um ketchup desse gigante aqui. Porque a gente tá consumindo muito ketchup. Porque a gente tá comprando e fazendo muito hambúrguer. Eu amo comer, tipo, com bastante molho. Sete molhos de tomate desse daqui da Predileta. A gente comprou uma vez e gostou. Peguei essa maionese gigante aqui, ó. Um quilo. Um litro. Uma cremogema. Aqui, ó. Que tava mais em conta. Gosto muito de papel de cremogema. Esse danone aqui de maracujá, que deve ser uma delícia. Aí peguei o filtro, né? De papel. A gente decidiu trocar. A gente tem um do pequeno. Aí a gente decidiu pegar esse daqui do grande agora. Porque eu acho que fica mais fácil, né? Cabe mais. Aí a gente joga logo uma quantidade boa de água. E deixa lá colando. E aí eu peguei, então, o filtro e o papel, né? A gente pegou bem pouquinho a banana. Porque tava bem caro o quilo. Aí eu vou deixar pra comprar na feira de domingo. Que tem aqui. A gente pegou uma caixa desse leite aqui, ó. Paulista. Eu gosto muito porque ele tem essa tampa aqui, ó. De rosquear. Fica bem melhor, né? Do que aquelas que a gente tem que cortar. Fica mais higiênico. Tudo bonitinho, fechadinho. Quando a gente usa, é só tampar. Gosto muito desse modelo de caixinho. Também peguei três desse daqui, ó. Flocos de aveia. Pra fazer papa de aveia. O Leonardo também gosta muito. Compramos também macarrão. Quatro pacotes desse daqui. Que é o espaguete, né? Tradicional. Aqui embaixo tem o de lasanha. Que eu mostrei pra vocês lá. E aqui tem três desse parafuso. Peguei esse biscoito de polvilho aqui, ó. Pro Léo lanchar. Que ele ama, minha gente. Esses biscoitos de polvilho. O Lucas pegou esse daqui que eu nem vi, ó. A Solan. Mas é muito bom também ter isso em casa. Peguei esse daqui, ó. Também pra fazer lanchinho pra ele. Nossa, eu já tô sem a de tanto falar. É esse nescau aqui. E também, minha gente. Isso daqui é muito gostoso, né? Até eu vou comer quando der vontade. Eu não tenho muita vontade de comer essa revesteira, não, sabe? Mas é legal ter, né? Quando você tem criança em casa, assim. Pegamos três quilos, minha gente, de farinha de trigo. Porque a gente faz muito bolo. O bolo ralado, né? Que a gente pegou um pacotinho. Pegou granulado. Granulado. Tudo isso é pra fazer bolo. Ou brigadeiro, assim, de colher, sabe? Rosquinha. A gente pegou dois pacotes. Eu tinha pego um. E o Lucas pegou mais um. E eu nem vi. E aqui embaixo das rosquinhas tinha esse pacote aqui, ó. De sucrilhos. Que o Lucas, minha gente. Ele é muito apaixonado por sucrilhos. Sério. Parece aquelas crianças, sabe? Que gostam muito dessas coisas. Ele ama isso daqui. Toda vez que a gente vai fazer compra. Ele... É a exigência dele ter... É... Comprar sucrilhos. Uma maisena dessa daqui. E peguei essa daqui. Que eu não gosto tanto. Mas eu quero fazer uma receita. Que vai... Essa bolacha aqui. Eu peguei minha bolacha da vida. Que eu sou apaixonada. Peguei essa... Esse pacotão aqui, ó. Que eles fizeram agora. E vindo pra cá. Tem o Del Valle. De um litro e meio. Aqui tem um negocinho de requeijão. Minha gente. Requeijão com calabresa triturada na tapioca. Fica tão gostoso. E se você botar uma tomatezinha também picada. Nossa. Muito bom. Eu peguei também calabresa. Ela tava 20 reais. 21 reais o quilo. Peguei dois negocinhos dessa calabresa. Peguei essa linguiça aqui. Tava 17,90. Dessa marca aqui. Que eu não conheço muito. Mas eu já comprei produto dessa marca. Comprei... É... Shark, né? Pra botar no feijão. Tá bem bonito. Então foi 10 reais. Eu achei bom pra isso. Aqui também tem, ó. Beacon, minha gente. Da Perdigão. 25,50 o quilo, ó. E eu achei um pouco gorduroso. Mas só tinha assim. E aí vai ser bom. A gente tem em casa pra botar no feijão, né? Pra fazer uma farofinha. Aqui já tem os produtinhos de higiene. Tem esse secar aqui, ó. Nunca experimentei esse daqui, minha gente. Mas trouxe. E vamos experimentar juntas. Depois eu conto pra vocês aí nos próximos vlogs. Peguei também escova de dente. Pra trocar a minha do Lucas, né? Que a gente tá precisando. Peguei também um pacotão, ó, minha gente. Esse daqui é um quilo de leite em pó. Foi 35 reais. 35 reais. Como tá caro o leite em pó, né? Foi quase o preço da caixa de leite. Que vem 12 litros. Porque foi 58. E esse daqui foi 35. Eu peguei esse negocinho aqui, ó. De prendedor, ó. De roupa. Foi 2 e pouquinho. Pegamos também, ó. 3 desse daqui. Gente, essa pedra. E principalmente dessa marca aqui, né? Dessa Nol. É muito cheirosa. Muito mesmo. Eu gosto muito. Pacotão, minha gente. De Nescau. Deixa eu ver quanto que tem aqui. 2 quilos, ó. O preço tava 30 e poucos reais. Acho que foi 33. E, geralmente, aquela latinha que não vem nem 500 gramas, é 10 e pouco, né? Então, é melhor comprar 2 quilos, que a gente economizou muito mais. Pra cá, peguei esse clube social, que é uma delícia, minha gente. Isso daqui é muito bom. Muito bom mesmo. Peguei um miojo também, que eu gosto. Porém, eu evito o máximo comer, minha gente. Porque isso faz super mal. Mas, como eu estou, assim, tendo momentos de TPM, essas coisas. Eu acho que é bom ter uma coisa, assim, que eu... Né? Quando eu como, eu me sinto, assim... Aquela Milena de 15 anos, sabe? Então, eu trouxe só um mesmo pra comer, mas não comer tanto. O Lucas pegou essa luva aqui, ó. Pra quando a gente for lavar banheiro, né? Lavar a casa, essas coisas. Ele fala que eu sou muito fresca. Eu não gosto de ficar pegando coisa nojenta. Mas é bom mesmo. Eu tava até pensando em comprar. Peguei açúcar, 3 quilos, ó. A gente faz muito café. A gente faz muito bolo, né? Então, usa bastante açúcar. Também, minha gente, esse pacote... Essa... É, não sei se é pacote, se é caixa, né? Mas vem 8. Ó, tá vendo? 8 unidades de sabonete. A gente pegou chocolate também. Esse grandão aqui. E esse tamanho padrão aqui, ó. Esse daqui de ouro branco é tão gostoso. Tão gostoso. Peguei queijo ralado. Eu peguei 3. Pra entrar na promoção também. Faço muito isso. E o Lucas pegou esse mixer. Acho que é mixer, né? Que fala? É mixer. Peguei queijo. Duas bandejas de queijo. O queijo tava bem bom, assim. O preço, ó. 44,50. Também pegou essa peneirazinha aqui, pequenininha. Não sei porquê, mas ele falou que é bom ter. A gente pegou esse negócio aqui pra limpar vidro. Vidro, espelho, essas coisas. Eu nunca usei. Eu vou testar. E vou mostrar pra vocês, né? Contar pra vocês. Era o mais em conta que tinha lá. Aí eu resolvi pegar pra testar, né? Às vezes aquele mais baratinho surpreende a gente, né? O Lucas pegou esse negócio aqui. E essa parte aqui eu já mostrei pra vocês, né? Então eu vou começar a mostrar aqui a parte de higiene. Peguei um abacaxi. Que eu quero muito fazer uma delícia de abacaxi. Faz tempo que eu tô querendo fazer. Mas, minha gente, eu sou muito enrolona. Vamos ver se dessa vez sai, né? Esse negócio aqui, ó. De dois litros, né? Desinfetante. Com cheirinho pra passar na casa. Água sanitária a gente usa bastante, minha gente. Pra lavar banheiro. Pra lavar lá fora. Eu gosto muito de lavar as coisas com água sanitária, assim, sabe? Pra tirar mesmo. Desinfetar as coisas. Aí a gente pegou essa de cinco litros. Detegente pra repor. Álcool. Pra botar no nosso borrifador, né? Também esse sapolio do Grandão, ó. Tava na promoção lá. O preço tava super bom. Aqui, ó, minha gente, tem esse papel toalha. Aquele é do Grandão mesmo. Eu peguei porque a gente usa bastante aqui. A gente sempre compra um pacotinho do pequeno com dois. Sabe daqueles rolos menorzinho? E acaba muito rápido. Gente, deixa eu ser rápida. Porque meu celular deu memória cheia. Eu tenho que excluir as coisas pra poder continuar gravando. Comprei esse aqui, né? Como eu tava falando. Aí o Lucas comprou esse daqui, ó. Que é pra deixar a madeira mais brilhosa. Compramos também esse limpol multiuso com álcool. Que aí ele serve pra limpar tudo, né? Compramos também, minha gente, esse desinfetante. Porque a gente tem uma memória muito olfativa. E quando a gente usa ele na casa, a gente lembra muito da nossa primeira casa. A primeira faxina que a gente fez naquela casa. Quando a gente mudou e tal. Nossa primeira casa. No início de uma história. A gente usou esse daqui. Então toda vez que a gente passa, minha gente. Parece que volta naquele momento. Naquela fase. É muito bom. E o Lucas pegou o desodorante dele. Que é esse daqui. Eu amo o cheirinho desse desodorante. Pegamos um rolinho. Um rolinho, ó. Um rodinho. Que a gente tem um igualzinho. Só que ele tava tão antigo, né? Porque foi o primeiro que a gente comprou também, né? Quando a gente mudou. Compramos também um negócio aqui. É pra barata. Essas coisas, né? Porque é sempre bom ter em casa. Compramos esse pacotão aqui, né? Com 12 rolos de papel higiênico. Pra finalizar aqui a compra, minha gente. Ficou só a nossa caixa aqui, né? Na verdade, minha gente. Tem pacotão de sabão em pó que eu peguei, né? E também a Coca-Cola que ele colocou no congelador. Que deve tá até pedrada. Vou até tirar. Não tá pedrada não. Mas vou tirar daqui. Se não vai pedrar. Agora voltando. Acho que fora essas coisas. Foi só a Coca, o sabão em pó. Teve o sabonete do Léo também. Que a gente já colocou em uso. Porque o dele tem acabado. Fora isso, né? Pra finalizar, eu comprei essa caixa aqui. Que eu estou apaixonada. Ansiosíssima pra organizar coisas dentro dela. Mas, gente, eu sou apaixonada por comprar coisas pra organizar, sabe? Aqui eu tô pretendendo colocar coisas de festa. Sabe? Meio adversário e tal. A gente tá fazendo meio adversário da Manu. Então, eu vou começar a colocar as coisas que sobra. Pra gente usar no outro mês. Tipo, balão. Tipo, essas coisas. Nessa caixa aqui. Eu achei o preço dela bom. Foi 30 reais. Gente, ó. Só pra mostrar pra vocês aqui o valor total. Que eu tinha esquecido de mostrar. Ficou 974 reais, tá? Essa feira. Com essas coisinhas. Eu achei que ficou muito bom o preço. Porém, também a gente não comprou produto de lava-roupa. Essas coisas, né? Que é bem mais caro. Amaciante, né? Essas coisas. Mas eu achei que pro que a gente comprou ficou muito bom o preço. Eu achei até que ia dar bem mais de mil reais. O que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, minha gente. Tudo bem com vocês? Iniciando... Iniciando não. Ai, minha cabeça é horrível. Voltando nesse vlog pra mostrar pra vocês, né, como que ficou aqui. Minha gente já faz uma semana, quase. Hoje é quinta-feira. Eu fiz feira dia... Sexta-feira passada. Faz quase uma semana. Vou fazer uma semana amanhã. E eu ainda não tinha tido tempo de vir aqui. A Manu tá doente, eu tô doente, ela tá doente, tá todo mundo doente aqui. Menos o Lucas. O Lucas tem uma imunidade muito boa. Mas... Enfim, tá todo mundo doente. Eu não tô bem. Nem apareci direito essa semana lá no Instagram. Porque eu não tô bem, sabe? Cansada. Psicologicamente também. Então, assim... Sabe? Mas, se Deus quiser, em nome de Jesus, essa fase difícil vai passar. Voltando aqui pra poder mostrar pra vocês como que ficou a organização do armário, né? A geladeira eu mostrei aí pra vocês organizando. Mas o armário eu não organizei. Quem arrumou foi o Lucas. Então, por isso que eu também não gravei, né? E o pessoal também tava com a memória cheia aqui, minha gente. Aí eu vou mostrar pra vocês só como que ficou aqui a organização. E finalizar esse vídeo pra vocês, né? A gente guardou tudo aqui nesse armário. Que é o armário que a minha mãe tinha me dado. Que eu mostrei aqui nos vlogs pra vocês, né? E aí as coisas de mercado a gente colocou aqui. A gente já usou algumas coisas, né? Então tá aberto e tal. Sucrilhos, o Nescau também já abriu essas coisas, né? Aí o Lucas organizou aqui, ó. Tá vendo? Tá bem bagunçado, minha gente, mas eu também não vou... Eita! E eu não vou arrumar. Eita, mamãe, eu vou... Pra poder mostrar pra vocês não, porque é a realidade. Aí o Lucas organizou aqui essas coisas, é... Trigo, açúcar... Leonardo! Esta é a realidade. Manuzinho tá aqui. Aí aqui, ó. Colocou leite, essas coisas. Ali tem o Nescau. Açougue a gente não fez. Então, o que tem aqui é só filé de frango aqui, ó. Que tá temperado, né? Que a gente tinha comprado esses dias. Aqui as coisas da geladeira. Queria muito conseguir gravar pra vocês, mas não tô conseguindo não, entendeu? Mas aí ficou assim, minha gente. Vocês viram a organização da geladeira, né? Agora eu vou finalizar aqui o vídeo pra vocês, pra poder liberar. E é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não ficou o melhor vlog, mas eu estou tentando, entendeu? Tá muito cansativo, tá muito corrido, muito puxado nessa fase aqui com a Manu. Como eu já falei várias vezes, o porpério dela tá bem diferente. O porpério já passou, né? Mas enfim. Esses primeiros meses tá muito diferente de quando foi do Léo, né? Então, tá muito difícil pra mim. Mas se Deus quiser, vai passar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijão. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.